Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Como destacar os maiores valores? Isso mesmo, hoje a gente vai falar de formatação condicional. Vamos trazer três exemplos bem simples e fáceis para você entender como fazer isso no seu dia a dia. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre formatação condicional. Já estou clicando aqui. Na formatação condicional a gente tem diversos tipos de configurações. E uma dúvida muito comum. Professor, como que eu deixo o destaque de modo automático em uma tabela? Eu alimento essa tabela, eu preciso ficar classificando, mas eu gostaria que ele ficasse lá com uma corzinha já de destaque. Como que a gente realça isso? Como que a gente destaca isso com cores? É isso que você vai aprender. Então a gente vai utilizar a formatação condicional. E aqui tem algumas regras que a gente vai utilizar nos exemplos práticos. Então vamos pegar a planilha 1 aqui para dar uma olhadinha. Olha a planilha 1. Planilha 1, pessoal, a gente quer destacar aqui o maior valor. Tudo bem? O princípio básico para você destacar o maior valor, olha como é simples. Primeiramente, selecionei os valores. Vou na formatação condicional. Realce. Aí tem aqui, é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a, uma data que ocorre, valores duplicados, olha só. Mas professor, eu quero aqui, por exemplo, destacar os maiores. Maiores que o que, por exemplo? Vamos lá, é maior do que. Vou fazer a suposição que você quer, olha, colocar na corzinha verde, olha, vou vir aqui ao preenchimento, olha, no verde. E você quer destacar os valores acima de 48 mil. Então você vai colocar 48 mil aqui, olha. Você vai dar ok. Repare que apenas um único valor atendeu. Mas vamos fazer uma mudança? Esse daqui, olha, vai ser para 20 mil, olha. Vou dar um enter. Veja que ele destacou a cor. Então esse daqui é o primeiro exemplo que a gente está vendo. A gente está falando, poxa, eu quero destacar os maiores que 48 mil. Você vai pensar, mas professor, e os valores aqui se eu quisesse comparar com uma média? Vamos lá, olha, a média. Igual, média. Vamos selecionar os valores aqui em questão, olha. Esse daqui é o valor, tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, formatação condicional, eu vou limpar as regras, olha, das células selecionadas. E vamos novamente, formatação condicional, realce. É maior do que? Vou clicar nessa célula aqui, olha. Eu quero no vermelho? Não. Eu quero no verde, ok? Vamos dar ok? Prontinho. Vamos mudar agora aqui, fazer uma brincadeira. Esse valor aqui, 28 mil. Olha lá, já mudou o cálculo da média. 25 mil. Olha só. Mas professor, se eu não deixando vermelho. Ah, quer mudar a cor? Olha como é simples. Eu vou selecionar aqui. Esse intervalo está aplicado à regra. Vou lá, gerenciar a regra. Olha lá, a regra é essa. Vamos editar? Vamos mudar aqui. Formatar. Vamos dar o preenchimento. Eu quero para um preenchimento em verde. E a fonte eu quero em negrito. Vou dar ok. 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 Olha só. Acabei de alterar a cor da nossa regra. Bacana, né? Isso que eu estou mostrando é o mais simples do que a gente tem. A gente vai ver as outras duas planilhas com mais exemplos de como que você destaca os maiores valores. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodexonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você tem um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Detalhe importante. Está visitando o site agora? Faz a perguntinha. Tem cupom hoje? Isso mesmo. Converse com a nossa equipe no chat de atendimento e pergunta se tem cupom. Porque pode ter uma oferta exclusiva para você que está assistindo esse vídeo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Olha só. Eu vou pegar o nosso próximo exemplo. Planilha 2. É igualzinha. Tá? Você vai falar, mas por que é igualzinho? O professor vai fazer aqui. Vamos imaginar essa situação. Essa situação aqui, a gente destacou os valores acima. Tudo bem do que a média. E colocou corzinha. Só que ficou apenas aqui. Vou fazer a suposição que você gostaria de destacar a linha inteira com base no valor do total. Só que aqui você vai também ter um indicador. A média. Então, vou colocar aqui a média de valores. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar primeiramente o intervalo que eu quero aplicar. Formatação condicional, nova regra. A gente está evoluindo agora, gente. A gente vai ir para uma parte um pouquinho mais avançada. O que eu vou fazer aqui? Aqui nessa caixinha, pessoal. Tá? Ele tem aqui, ó. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou clicar nela. Ele quer aqui, ó. Formatar valores em que a fórmula é verdadeira. Que fórmula? Eu quero verificar, ó. Se esse valor de total é maior do que a média. Ok? Como que eu faria isso? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Clico no primeiro valor, né, ó. Vou dar o F4 uma, duas vezes. Já já eu explico o porquê. E verifico se ele é maior do que este valor aqui. Tudo bem? Aí a gente vai lá no formatar. No formatar eu vou colocar o preenchimento e vou colocar aqui a corzinha verde. Ok? Ok. Mas antes de finalizar o ok, vamos lá. Por que que eu travei apenas o E e não o 4? Eu travei o E para que ele permanecer na coluna E e, entretanto, descer as linhas do intervalo de seleção. A linha 4, a 5, a 6, a 7, a 8. E cada um deles vai comparar com este valor. Quando for verdadeira a condição, ele vai pintar em verde. Então, vamos dar ok? Prontinho. Olha só. Vamos mudar aqui? Olha lá, vamos mudar aqui, ó. Vai ser, ó, 23 mil. Olha só. Vamos mudar aqui, ó, 25 mil. 25 mil também, ó. Olha lá. Acaba alterando. E acaba se tornando algo dinâmico, porque conforme você alimenta, né, essa tabela que você está montando, esse indicador vai alterando e vai tendo aqui, ó, a aplicação, a definição das cores aqui. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, mostramos já um outro exemplo, uma outra situação da formatação condicional, onde ela está verificando quais valores são maiores do que a média. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, a gente vai querer também destacar maiores valores, entretanto, o maior valor e o menor valor. Então, eu preciso verificar quem que é o máximo desse intervalo aqui, ó. E quem que é o mínimo desse intervalo aqui, ok? Tem duas formas que você poderia fazer. Primeiro passo, você vem aqui, ó, seleciona o total. Formatação condicional aqui, ó. Olha lá, ó. Ele tem que, ó, realçar os primeiros e os últimos, ó. Se eu colocar aqui, ó, os 10 primeiros itens e colocar depois aqui, ó, 1. Ok, ó. Vou mudar para o verde. Ele vai destacar. Vamos lá, formatação condicional, realce. Vou de novo, ó, nos 10 primeiros itens. Entretanto, aqui agora, ó. Opa, esse não. Deixa eu pegar aqui, ó. Realce dos primeiros e últimos. O professor pegou os 10 primeiros, ó. Eu quero os 10 últimos itens, tá? Dos 10 últimos, eu quero o último. Olha só. Então, eu crio duas regrinhas bem simples que ele vai verificar. Repare que são os menores valores. Ok? Então, isso daqui é um exemplo. Agora, eu vou lá, ó. Selecionei, limpar regras das células selecionadas. Somente daqui desse intervalo que estava aplicadas as regras, ele eliminou. Vamos lá. Eu quero agora, então, destacar a linha inteira. Vou selecionar. Formatação condicional. Formatação condicional. Nova regra. Usar células. E aí, eu poderia fazer assim, ó. Igual. Essa célula, eu vou dar um F4, ó. Uma, duas vezes. Essa célula é igual ao máximo. E seleciono o intervalo. Olha só. Preciso daquela célula de apoio? Não. Se for igual, eu quero que ele pinte em verde. Vou dar ok. Ok. E o menor valor? Formatação condicional. Nova regra. Usar fórmula. E vou fazer a mesma regrinha. Vou clicar aqui na primeira célula. F4, uma, duas vezes. Igual ao mínimo. E seleciono o intervalo. Então, ao invés de usar uma célula de apoio, eu faço uma fórmula. Vou colocar aqui, ó. No amarelinho. E vou dar ok. Ok. Olha só. Vamos pegar uma aqui, ó. Colocar 12 mil aqui, ó. Olha só. Acabou de mudar. Bacana, né? E o pessoal, como que a gente pode destacar os maiores valores no Excel, usando a formatação condicional? Só mostrei alguns exemplos. Teria outras possibilidades que poderiam também ser feitas. Mas aí o vídeo vai ficar longo. Você vai falar, nossa, quanta coisa. Isso daqui já é o suficiente para te ajudar no teu dia a dia no uso do Excel. Mas você quer aprender mais? Venha conhecer a formação. Clica no link fixado no primeiro comentário. E visite o site www.cursodexelonline.com Nosso curso vai aprender isso e muito mais. Além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo o seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo a todos que me procuram.